E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui provavelmente pra vocês o Destiny 2 E hoje, terça-feira, dia 28 de novembro, teremos o início de mais uma temporada A temporada dos desejos, né? Se não me engano, vai ser a última temporada desse ano e vai pegar um pedaço do ano que vem também, antes da DLC Na fórmula final, né? A última temporada antes da DLC E vamos ver como é que vai ser esse início Vamos dar um play aqui, deixei pra selecionar só agora o personagem, vai que tiver algum Opa, aí ó, tem um vídeo Uma fortaleza dos despertos fora do alcance de qualquer intruso Esse foi o meu desejo Concedido por Riven, a última arrancada Que barganhou apenas comigo Até invadir em minha cidade Primeiro o rei dos possuídos Depois a bruxa rainha Riven fez novos acordos com eles e, em seu último suspiro, concedeu um desejo que lançou uma audição sobre a cidade onírica Mas Sabaton é esperta e sagaz Em segredo, ela escreveu sobre o verdadeiro desejo na parede que rege os termos do pacto de Riven comigo O desejo de ir atrás da testemunha Só Riven pode abrir o caminho Riven, cujo coração foi arrancado pelos guardiões Minhas tecnatas conjurarão o espírito dela Faremos o último desejo de Sabaton E ouviremos o preço final de Riven É, essa foi a introdução Da temporada dos desejos Vamos iniciar aqui, vamos ver Deixa eu só ver se está o áudio Vamos diminuir um pouquinho Guardião, minhas tecnatas estão preparando uma conjuração do espírito de Riven Para ela conceder o desejo de Sabaton Porém, os Vex e o destacamento solano cercaram o forte das vozes na tentativa de impedir os nossos esforços Vex Preciso contar com você novamente para defender a cidade onírica Petra e Corvo vão guiar seu caminho Eita Eita, pega quanta gente Buscador de esquadrão Não Isso é novidade aqui Temporada 20 Olha o bafo de dragão Deixa eu ver aqui Beleza, já iniciou aqui Deixa eu pôr aqui O bafo de dragão Para a gente Experimentar já ela, beleza Já iniciamos aqui Eu peço desculpas por não estender o tapete vermelho Eu ando muito preocupada Você e todos nós Qual é a nossa situação? As tecnatas evacuaram o forte com o coração da Riven Depois disso os Vex consolidaram a posição Então vamos tirá-los de lá e recuperar o que é nosso Tá, deixei a introdução passar É... Nessa temporada O collab que teve com o Destiny foi com o The Witcher Né? Aqui vai ser o Arcano No especial do The Witcher A temporada passada, se eu não me engano, foi com o Assassin's Creed Olha, ficou bonito o Arcano Mas eu acho que o Titan é o mais top de todos, né? Então, o Sazonal, beleza Olha que bonito isso aqui Olha esse Pardal, Rudido, Feroso Olha que bonito Vamos ver a nave É bonito, né? Mas... Tá, da hora O que eu quero ver Ó Combustão Bonito esse Pardal Aqui, ó Teve passado Vamos ver o que que tá vendendo aqui Phoenix Fluida Primitivo Hunt É bonito esse Pardal Ferrão de montagem Esse é horrível E o porta recuperado É Tá que é bonito Esse daqui, ó Tá Essa foi O início ali Deixa eu colocar aqui Umas arminhinhas aqui pra nós Pá Bora lá Estamos aqui com o Abafo de Dragão Vamos iniciar essa temporada aqui Entre na Cidade Onírica Lembrando aí, galera Quem não for inscrito no canal Já se inscreva Deixa seu like Pra fortalecer aqui Beleza E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nada E nenhum conteúdo aqui Vamos lá É pra cá Recentemente tivemos bastante vídeos No Apai Tivemos bastantes vídeos aqui no canal De Unboxing, né Ficou um tempinho sem vídeo no canal Como fiz um comentário É Tava fazendo uns upgrade Aqui no setup Então Logo logo Teremos um vídeo também Mostrando o próximo setup Que vai ser pro ano de 2024 Já preparei ele Tá faltando chegar algumas coisas Pra finalizar Olha que da hora O negócio Tá faltando algumas peças ainda Então Tem que esperar Cadê a estátua Olha os vex Poucas ideias Meu querido Corre não Corre não Corre não Tá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, primeiro. Protetor do portal. Minotauri de chifre. Não ganha. Não ganha. Aquele ali deve ser o portal que ele está protegido. Ali, ali. Estou só aqui. Aí, olha. Um bom começo. Mas há mais Vex reunidos em torno dos restos da Riven. As Tecnatas precisam de um fragmento dos restos para lançar seu feitiço. Um feitiço para conjurar o espírito de Riven. Está certo disso, Petra? Confio na decisão da minha rainha. Tá. É um portal isso aqui? Não é que não. Não é que não. É para o lado aqui. Está dando a volta. Está dando a volta. Aí, olha. E aí, olha. Aí, olha. Ai, ai Ai, infeliz Rapaz, ta boa essa bafo do dragão, ai Olha É hora de visitar o cadáver de Raven Que pena que não pude presenciar o golpe final Isso foi um erro Ela armou uma cilada e nós Eu Caí direitinho Meu desejo de vengança me impediu de enxergar as tramas dela Sim Conheço essa sensação Esse lugar aqui parece IO E esse aqui parece Vênus Não era Vênus, era Marte Acho que é Vênus, a cidade lá Que o viajante tocou antes A terra Que a gente viu na DLC Do Osiris A segunda DLC Há muito tempo atrás Parece um pouco aquilo lá Bem antes das temporadas O que quer que estejam fazendo é melhor você detê-los Vamos lançar um pouco aqui A gente Então provavelmente vai vir um Tem maior aqui Isso chamou a atenção deles Aí ó Mantenha-os longe da Raven Valei Depois vai chamar um boss maior ainda Mas e prática E aí E aí E aí E aí E aí Relaxa Esse foi o último, recupere o fragmento e leve-o para a câmara, vou soldar a Rainha Mara Soldar a Rainha Mara, a Raven, o dente de arranca Eu tenho que correr Sarp Quantica Hezo Salam Destro Destro Ai, ó Fácil, fácil Corre não, minotauro Vem cá Muito bem, guardião. Entregue o que as minhas tecnatas precisam e elas abrirão um portal para a muralha dos desejos ao começarem a conjurar Riven. Sua visão penetrante revelará o desejo de Sabadun. Quando Riven o conceder, poderíamos ir atrás da testemunha. Então tá, né? Fácil achar o desejo. Será que vai ter algum videozinho, alguma coisa? Acho que não. Torre dos olhos abertos. Olha o painel. Dragão caído. Corvo. Cobra. Ouça-me, Riven. O último desejo de Sabadun gravado em segredo e invocado pela Guardiã. Conceda-o agora e banqueteie-se a diferença entre o desejo e a realidade. Que sono longo. Que despertar repentino. Você quer que eu conceda um último desejo da Bruxa Rainha? Eu... Me recuso. Me recuso. Tá. Deixe-nos. Deixe-nos. Por que motivo você se recusa a conceder o desejo? Por que eu concederia a majestade? Caso tenha esquecido... Estou morta. Assim como meu povo. A Vanguarda garantiu que fosse assim. Não preciso de motivo para recusar seu desejo. Só de um para concedê-lo. O que você poderia oferecer para motivar minha cooperação? Você não se contentou quando seus campeões me mataram. Teve que... Mandar destruir todos os meus ovos também. Bom... Não... Foram todos eles. Como aquele no pináculo de Sabadun. Um dos muitos. Escondidos no meu covil. Longe dos seus olhos vingativos. Mas se você os recuperasse para mim, também poderia. Garantir que seu desejo seja realizado. E que os arrancaras possam viver para nos ajudar. E que os arrancaras possam viver para nos ajudar. Pois bem, Riven. Vamos a um acordo. Tchau. 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 Então beleza. Então... Eu acho que o foco desta temporada vai ser... Nós recuperar... Os ovos da Riven. Para um tipo uma ninhada dela. Vamos lá, pera aí. Fala, Corvo. Vamos ver o layout aqui. É o mesmo layout? Ó, Fiúvos, preciso que você pegue alguns registros dos arquivos da criptoarquia. Já faz um tempo que não temos que lidar com o Arrancara. Os ocultos vão precisar ser informados. Encontre pesquisas sobre como os Arrancara concebem desejos. Inclua todas as hipóteses do porquê eles desvirtuam as intenções das pessoas. Nossas mentes mais brilhantes estão trabalhando nisso há séculos. Então deve ter bastante coisa. Depois, pegue todos os relatórios dos ocultos sobre a muralha dos leitores. Eu sei que barganhar com dragões dos desejos tem menos chance de dar errado. Mas precisamos saber exatamente como as tecnatas projetaram a muralha. E por falar na cidade onírica, separe todos os relatórios do porte das vozes redigidos após a ação. E destaque tudo o que tiver a ver com o último desejo perdido. O caminho para entrar no portal realmente depende de um dragão dos desejos. O conhecimento será nossa arma mais poderosa. Eles são poderosos de maneiras que não entendemos. E tenho certeza de que guardam algum rancor depois da grande caçada. Precisaremos agir com cuidado. Os arrancada não dão-se muitas chances. Então, se a sobrevivência da humanidade depender de um desejo, terá que ser impecável. Bora lá. É aqui mesmo? Será? Será que é aqui mesmo? Não é aqui não. Eu estou no lugar errado. Aqui é o negócio... É aqui embaixo. Espera aí, espera aí. É o quarto ponto, né? É aqui, ó. Agora. No espaço. Ó. Arranhar maravilhoso. Vamos descer. Vamos explorar. O que é que nós teremos aqui? Opa! Essa imagem é do véu. Lá do... É o véu? É. Ué. Deu it. Mentira. Fiz o negócio do banho aqui. Que da hora. Da hora esse espaço aqui social fizeram. Tá, vamos falar aqui com a rainha Mara. Eu sabia que a negociação com Riven teria um custo. Só não estávamos nos planos continuar pagando depois de todos esses anos. Mas as escrituras da bruxa da bruxa rainha confirmaram o meu maior medo. A maldição imposta à cidade onírica não pode ser desfeita. Estudei milhares de possibilidades, mas as almas das corsárias que estão presas lá permanecem. Não vou desistir delas. Mesmo com essa maldição, deve haver uma forma de trazer meu povo de volta para casa. Algo para o futuro, talvez. Embora Riven tenha causado tanta dor, estamos em dívida com ela. Deve haver um jeito de recuperar a ninhada dela. Se os Arrancaras ressurgissem agora possuídos ou não, seria um desastre. O Arrecife e a última cidade já guerrearam para detê-los. Por hora, nossa prioridade é ir atrás da testemunha. Preciso que um agente finalize essa negociação com o Riven e a force a realizar o desejo final. Então, enquanto planejo contramedidas, faça o que faz de melhor. Abra um caminho. Tá. Fala com a Riven. O Artefato. Fasional. Vamos pegar aqui. Opa. Já ganhamos uma arminha. Um fuzil de pulso. Beleza. O que é isso aqui? Tá. E já... Cortadora de desejos. O salva-nais. Papapá. Imposto de lúmen. Oxi. Onde é que eu faço isso? Aqui? Não. Ó a Riven. O espírito dela. Ah, bom. O salva-nais. O salva-nais, minha cara guardiã. Sempre soube que podíamos cooperar. Falo com você com minha verdadeira voz. Considere um sinal de confiança. Não preciso mais enganar. Minha morte corpórea me libertou da maldição dos possuídos. O acordo com o rei deles acabou. As tecnatas se esforçam para conjurar minha essência. Isso não vai durar. O desejo de Savatum será minha última concessão. Mara deixou claro quais são os termos do nosso acordo. Recupere minha última ninhada de ovos não corrompidos e cumprirei minha parte no trato. Obviamente, não posso coletar os ovos eu mesma. Mas, guiarei você até eles pelos salões do meu antigo corpio. E cuidado, guardiã. Talvez, você ache o lugar muito hostil. Beleza. Olha o pardal, viajante do crepúcio. Que coisinha feia, hein? Então tá bom. Sabaô, arma cinética, preciso. Tá. Tá certo. Agora tem que ir pra lá. Vamos. Ameaça de Varaful Solar. Covil de Raven. Ou melhor, peraí. Conjunto de matador de monstros. Opa! Pior que combina a catemática, hein? Dois mil pratas. Mesma coisa. Aproveita que eu tô aqui já. Tá. O que que eu ia fazer? Aproveitar. É... Ó. Sobreviva a arena. Salve a ninhada. Fortaleza. Invada a fortaleza. Entre na ruína do Senhor da Guerra. Revoque a magia dos desejos esplazados possíveis. Hum, da hora. Beleza. Onde é que vai tá isso? Na torre lá? Beleza. Depois nós... Bafo de... Eu vou ali rapidinho, galera. Na torre pegar o... Catalisador aqui da Brafo de Dragão. E já volto aqui em órbita. Beleza. Voltamos aqui em órbita. Vamos ver. Temporadas, destinos... Eu tô tentando ver... Aquela... Negócio de... Ah, está indisponível. Tá. Não tem problema não. Eu ia tentar fazer... O buscador lá. Pra ver se tá... Covid-19. Vamos lá. Aqui, ó. Dá pra convidar por aqui agora. O cofre. A gente consegue agora acessar o nosso cofre direto da órbita. Que facilita muito as trocas de... Desequipamento e tudo mais. Represa. Tá, não tem nem. Já até começou, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quanto tempo! Só isso. Creme anti-caspa do Zavallem, pelo amor de deus. Errou! Nós erguemos esses muros. Você e eu. Que pináculos elegantes. Que bela prisão. Eu moldei esses recintos a partir daquelas memórias. Usei seu lar contra vocês. Perdão pelos pequenos obstáculos. São para afastar os pernos. Você não poderia nos mostrar uma rota segura. Eu estou morta por esse desenho. O poder que resta aqui é destinado ao seu propósito original. Mas, se desejarem... Acho que a guardiã consegue se virar. Eu estou morto. 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 Oxi Ah, acabou Ae Que lástima ver você chegar tão baixo Negociando salvação a mando da bruxa rainha O desespero te torna uma presa frágil Nós resistimos e continuaremos resistindo Até bem depois de a lembrança de você se esvair Ali tem outra plataforma Hum, foi quase Opa, mobilizar recursos Tá, já deu para entender Tá, onde é que está... Ali Ah, não deu para pegar ali Valeu, mano Uma rodou Tá, já deu para pegar ali Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? O que é isso? 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 Bom trabalho, eu cuido das calibrações instantes agora Pode voltar, a gente tem um ovo para resgatar Terminamos aqui, conseguimos completar, vamos pegar o pauzinho aqui, e agora vamos seguir para isso aqui Está limitado a 5 Pode tirar, pode tirar Agora que os meridianos estão alinhados, o ovo deve passar ao seu alcance Você vai ter que se apressar, precisamos que você esteja a postos quando ele chegar Tá, vamos ver como é que vai ser isso aí Tá, vamos ver Pode perambular o quanto quiser por estes salões A rainha está arriscando as vidas de vocês Desperdiçando um tempo precioso com sua promessa vazia Ah, é menos divertido quando tem algo que você quer em jogo Pedra, perdão minha rainha Você sabe quais são minhas condições Se não recuperar todos os ovos, não há barganha Então, vamos lá Então, vamos lá Na esquerda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aogueira eu não devo lealdade a bruxa rainha você teve causas em comum com ela muitas vezes assim como você, não é por isso que está aqui? tá, é cheio de armadilha aqui acho que há uma antena, opa aqui é o outro tem mais um por aqui não entendi porque tem um na parede aqui deve ser para trás opa aperta seu tail aperta seu tail não é aqui deve ser algum dos segredos mas não é essa sala para nos ativar não é? 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 os possuídos estão descontrolados sem líder parece que os vex também querem que sejam contidos peraí peraí não é? eu acho que não vai parar de vir não E aí ai é a flaca estão dando bom essa arma e aí está com o Zex, é rapidão vou refurecer que vai lá Nunca sair da cidade. Não vejo motivo para você sair da cidade. Mas mesmo assim, quando as paredes se fecham, o que nos resta além de escalar? Ih, morreu! Cai bem em cima do espeto. Olha! Aqui vai as plataformas. Aqui tem uma. Ali tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Essa é pra cá ainda. Olha lá. Aqui tem outra. Eu vou mudar aqui 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 Trisão eminente Eu vou mudar aqui 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 Vamos lá, vamos lá. Fez uma pausa em suas tramas com Mara, foi? Nada tema, minha cara guardião Não desprezo aqueles que se preparam para eventualidades Na verdade, isso é o que eu mais admiro em Mara Ela faz bem em não confiar em mim, pois nunca confiei nela Os despertos e os arrancaras passaram eras como aliados e adversários Ambos tentando roubar uma vitória do outro Essa é a natureza de qualquer barganha Abrir mão do mínimo possível enquanto recebe tudo o que se deseja Nosso acordo não é diferente Não se baseia na confiança Mas na ciência de que cumpri-lo beneficiará a ambos E de que quebrá-lo resultará em mais sofrimento do que se pode imaginar Devemos esperar que outro ovo passe pelos meridianos e retorne à nossa realidade Continue protegendo meu covil até lá Os transgressores que estão no local não têm nada para barganhar E, portanto, são inúteis para mim É bom que você nunca se esqueça disso Então tá, né? Terminamos a jornada da primeira etapa É É isso aí mesmo É entrar em contato Como sempre, né? Liberou outras jornadinhas aqui Quer ficar fazendo a missão sazonal, né? Não tem Jornada, mas Da temporada A jornada essencial da temporada Acaba por aqui Foi isso aí o começo Olha o atrio aqui também Vamos ver se tem alguma coisa Não tem nada Tem temporada Tem temporada Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo um pouco maior dessa vez Mas foi mostrando toda a introdução aqui Da temporada dos desejos Essa aqui vai ser a última temporada Antes da DLC Da forma final Aqui, né? Que a gente vai caçar a testemunha Porém Esse foi apenas o início Ela vai ser maior que as outras temporadas Quer ver? Vamos ver aqui Quanto tempo? A 188 dias É Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Mas galera É isso aí O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Para fortalecer o canal Se inscreva Ative o sininho de notificação Para não perder nada E nenhum conteúdo aqui Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau.